Estou aqui entrevistando a deputada federal Luana Costa. Essa simpatia aqui, a Luana Costa, dentista, hoje uma política de valor na Câmara Federal, ela coordena a bancada maranhense, e além disso é subprocuradora do grupo de mulheres da Câmara Federal. Importante porque as mulheres precisam de ampliar a sua participação na política. Mulheres do Brasil, venham para a boa política, porque nós precisamos varrer a corrupção do mapa político do Brasil. É um grande prazer estar aqui com você, e é o que nosso Brasil está pedindo nesse momento. Não é apenas o sonho, porque muitos de nós estamos frustrados com o que está posto aí. O fim da aposentadoria, o fim dos direitos trabalhistas, o fim de vários direitos que foram conquistados por homens e mulheres nesse país. Mas você nos passou uma ideia e uma segurança muito grande, porque você diz uma coisa que é muito importante, que você sabe como fazer. Você é um homem que vem, vamos dizer assim, da iniciativa privada, para poder mostrar de forma real, como é que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país podem ter comida em sua mesa, podem ir a um posto de saúde e ter medicamento, e ter médico, e ir à escola, e ter merito escolar para os seus filhos, e ir nas suas ruas, e ter condições de trafegabilidade. Vamos juntos, vamos conviver.